Agora a gente abre espaço para o esporte, porque alunos da Unify disputando os jogos universitários foram destaque na competição realizada em São Paulo. Modalidades como basquete, vôlei, futsal e handball, tanto masculino quanto feminino, tem atletas selecionados entre os melhores. A gente foi conferir quem são esses atletas. Veja aí. Patrícia e Valéria fazem parte da equipe de futsal feminino da Unify. Elas estão entre os atletas indicados pela Liga Esportiva Universitária Paulista como os melhores da competição em 2015. Patrícia é estudante do oitavo semestre do curso de Ciências Contábeis. Ela relembra que começou no esporte quando era criança e jogava na rua com as amigas. Atualmente, na equipe da Unify, ela é ala direita. Empenho e treino resultaram na indicação da Liga Universitária Paulista e para ela isso é uma forma de reconhecimento. Bom, isso mostra que o trabalho está sendo reconhecido, foi muito bom. Valéria é aluna do oitavo semestre do curso de Administração. Ela conta que começou no esporte ainda muito cedo, incentivada pelo pai. Para ela, o incentivo da Unify é importante para os alunos que desejam conquistar cada vez mais posições de destaque em competições universitárias. Valéria também ficou feliz com a indicação como atleta destaque. Eu fico feliz por estar nessa competição, melhor atleta do campeonato, mas o que eu viso mesmo é o título e a faculdade também, a gente espera muito isso.